Porra de jogo Ai caralho Gente, então eu já vou começar o vídeo pedindo desculpas pra vocês Porque tá tendo jogo, acho que do Corinthians, sei lá que diabo E o meu pai faz escândalo, a rua faz escândalo, todos fazem escândalo Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag pra vocês Pop Victions, Pop Victions, Pop Victions Tanto tempo que eu não gravo tag, mas essa eu tenho o prazer de fazer Porque eu fui tagueado por um canal que eu amo Assim gente, essa tag era pra sair no mês das bruxas, só que não deu tempo de gravar Mas como o canal... Ó os fogos Como o canal é um canal que fala muito de terror, né? Então vamos fazer aí em novembro A tag se chama Tag Macabra E o canal que me tagueou é o meio à toa da Lívia e do Luiz O canal que eu amo de paixão, os dois são os meus dois crushs, assim, sabe? Eu pegava os dois numa suruba Lívia e Luiz, se vocês quiserem variar o cardápio, eu estou à disposição E eu vou deixar o link aí do vídeo deles aí embaixo Bom, a primeira pergunta é Qual livro ou quadrinho te deu mais medo ou apreensão? Eu não peguei todos os livros, isso não ia dar um mau trabalho mexer na estante Mas os que eu não tiver aqui, eu vou colocar os potinhos aqui, tá? Então, qual livro me deu mais medo e apreensão, gente? Eu acho que não é nenhum livro, é um conto do HP Lovecraft É um conto chamado Sussurro nas Trevas E tem algumas edições que ele tá como Sussurros na Escuridão Que é a história de um cara que ele fica trocando cartas com um fazendeiro E esse fazendeiro começa a falar pra esse cara Que se não me engano ele é estudante, né? De uma universidade Que tem coisas estranhas acontecendo na fazenda dele, gente Tem toda aquela coisa do horror cósmico Então foi um conto que me deixou muito desconfortável Do começo ao fim E o final me deixou com muito medo É tipo, conto de deixar você sem dormir, gente Sério mesmo, leiam, é muito bom A segunda pergunta é Qual livro ou quadrinho de terror demorou mais pra sair da sua cabeça? Que é aquela história que te deu mais ressaca, né? Que te deixou, assim, pensativo por horas e horas Escolhi, então, o livro Senhor das Moscas Esse foi o que me deixou mais desconfortável E, assim, ele me deixou pensativo por muitos dias Porque por mais que alguns afirmem que não é um livro de terror O que eu considero que é, sim Ele é um livro que te faz pensar No que poderia ter acontecido se aquela coisa tivesse continuado no livro Eu não vou falar o que é pra não dar spoiler E eu tô devendo uma resenha desse livro Mas, assim, é um livro que me deixou muito abismado Sabe? Com o que pode chegar ao ser humano, entendeu? Então, é um livro que me deixou muito pensativo Então, essa é a minha resposta A terceira pergunta é Qual livro de terror ou suspense mais bonito que você tem? Então, tipo assim, gente Dos que eu tenho na estante Eu coloco este livro aqui com certeza, tá? Evangelho de Sangue, do Clive Barker Que edição maravilhosa da Darkside Books E, assim, a capa mais bonita que eu conheço, tá? É muito foda, gente, essa capa É bem profana, sabe? Do jeito que eu gosto A edição tá muito bonita também por dentro Sabe? É a edição que eu mais amo do mundo, assim Sabe? É muito bonito mesmo Então, essa daqui pra mim É o livro que eu mais tenho orgulho de ter na minha estante Bom, a próxima pergunta Qual personagem de livro de terror ou suspense mais te cativou? Então, assim, gente É uma personagem que eu amo, entendeu? De um autor que eu amo também Quando eu li esse livro, eu fiquei abismado com essa personagem É uma personagem que não tem como você não amar Do livro Nosferatu, gente Do Joe Hill A protagonista, a Vick, né? A Victoria Então, gente É impossível você não se apaixonar pela Vick A Vick, ela tem uma personalidade Que ela não fica naquela coisa da mocinha inocente Sabe? A Vick é toda errada Ela tem um monte de problema, entendeu? Ela tem um monte de defeito E mesmo assim, você Sabe? Aquela coisa dela ser mãe Sabe? Aquele amor que ela tem Tentar salvar o filho dela acima de tudo Sabe? É muito É uma história incrível, entendeu? E essa resenha vai sair em dezembro desse ano Então, aguardem aí Mas Vick é o meu amor de toda a vida E a personalidade dela também é o máximo, sabe? Ela é toda largadona, sabe? Roqueirona, com maquiagem preta na cara Gente, eu amo a Vick Gente, próxima pergunta Qual foi a atmosfera ou ambientação preferida Em um livro de terror ou suspense? E eu coloquei então aqui, gente O livro O Menino que Desenhava Monstro Tá? Então, é um livro que ele se passa num... Ele tem um clima que eu gosto muito Que são climas gelados Tá? São climas com muita neve Com muito frio Sabe? E tudo isso me dá uma sensação claustrofóbica Esse livro Se mantém com esse clima O livro inteiro Tanto pela questão do frio Quanto pela questão da claustrofobia Entendeu? Porque o livro todo Ele vai ser ambientado numa casa E essa casa Ela fica meio que isolada ali Da cidade e tal E tá muito frio Porque acabou de chegar o inverno Então, assim É um livro muito sufocante Então, esse tipo de clima Eu adoro E é o livro inteiro assim Então, O Menino que Desenhava Monstros Foi um puta livro bom Bom, gente A próxima pergunta é Qual foi o crime, assombração Ou evento estranho Que te causou mais desconforto Enquanto lia? Bom, gente Eu vou pegar um livro dessa vez De suspense, tá? O Eu Vejo Kate Da Claudia Lemes É um livro que eu já falei muito No canal Nem sei em quantos vídeos Eu já falei desse Desse livro Mas por via das dúvidas Eu vou deixar o link da resenha Aí acima Tá? Nos cards E assim, gente Tem uma cena específica Nesse livro Que é de estupro Tá? Que é uma cena Que, tipo assim É... Ela é realmente Toda a definição de um estupro Por quê? Você vai ler Num livro de suspense Uma cena de estupro Sabe? Ou de assassinato E etc Você, em algum momento Da sua cabeça Sabe? Que está acostumado A ler livros de fantasia Vai chegar um deus ex-machina E vai salvar a pessoa em si Né? A pessoa não vai ser estuprada Ela vai ser salva Neste livro Isso não acontece Entendeu? Porque a pessoa Ela está abusando sexualmente De uma certa personagem Você torce com todas as suas forças Pra que aquilo não aconteça Pra que alguém a salve Entendeu? Pra que ela consiga fazer alguma coisa Que ela consiga escapar dali Mas isso não acontece E isso Me deixou muito desconfortável Porque Realmente É o que o estupro é Né? Você Você acha que não vai acontecer Entendeu? Não tem como só acontecer Com uma pessoa boa Mas acontece Entendeu? E quando acontece Você fica muito mal E é aquela cena Gente Aquela cena de estupro Ela foi uma cena Que tipo assim Ela foi necessária No livro Entendeu? Porque ele é um livro forte É um livro muito Chocante Assim Mas ela não ficou Mas ela não ficou Aquela cena totalmente Apelativa Sabe? Que a autora joga No livro Só pra se aparecer Pra dizer que está Chocando a sociedade Sabe? Ela é uma cena Que ela expõe a realidade E ela me deixou Muito desconfortável Por causa disso Por causa disso Entendeu? Porque é um estupro É isso É uma coisa Que a pessoa está sendo violada A pessoa está sendo invadida Entendeu? Contra a vontade dela Ela não quer que aquilo aconteça E você também não quer que aquilo aconteça No livro Quando você lê Você quer que aquela pessoa Seja salva Mas ela não é Então aquela cena Eu fiquei muito assim Sabe? Ai que vontade de jogar o livro na parede De raiva Sabe? Porque você Você não acredita Que aquilo está acontecendo Com uma personagem Então é muito Me causou muito desconforto Sabe? E é Aí que está a genialidade do livro Tá gente? É um livro assim Que choca Mas ele é uma coisa Que é realidade Que acontece mesmo Então puta Eu vejo que o Kate É um puta De um livro Foda Gente E agora vem a última pergunta Qual sua adaptação Favorita de livro De terror Ou suspense Bom Eu adoro Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis Não é livro de terror O Exorcista Gente Pra mim é um filme Muito fiel O Exorcista Também é muito clichê Todo mundo vai falar O Exorcista Gente Bom Então eu vou escolher O Bebê de Rosemary Apesar de eu não ter lido O livro Eu já ouvi falar Que é muito fiel Aquela coisa toda Mas o filme É muito bom Mas pelas resenhas Que eu já via As pessoas realmente Gostam muito do livro Mas o filme Pra mim é espetacular Ele é o meu filme De terror favorito O Bebê de Rosemary Pra mim é É o mais assim Que mais mexe comigo Que mais me dá medo Realmente E assim Eu espero muito ler o livro Eu vou esperar Vou esperar a oportunidade Pra eu comprar o meu Kindle E eu vou comprar o ebook Pra poder ler Mas assim O filme é esplêndido Entendeu? Tem uma cena Gente De missa negra Nesse filme Que quando eu assisti Eu tava assistindo sozinho E aconteceu uma coisa Super bizarra Comigo Eu senti uma coisa Saindo assim Daquela cena Sei lá Não sei se deve ter criado Alguma energia estranha Ali Mas eu senti Alguma coisa do meu lado Assim sabe Se escorando ali E eu tava assistindo sozinho Com fone de ouvido Então você imagina Você tá totalmente focado Ali naquela cena E aquela cena acontecendo E nossa Eu comecei a ficar gelado Gelado Eu lembro que eu até parei De assistir Assim Naquele momento E voltei a assistir depois Então é um filme Que tipo assim Eu gosto muito Ele é muito bem feito Mas eu evito assistir sozinho Tá Eu evito um pouquinho ele Que realmente é um filme Que mexe muito comigo E eu tenho muito receio dele Tá Então pra mim É a melhor adaptação Mesmo se o livro Não for tão bom O filme é maravilhoso Então Eu nem posso falar muito Quanto a isso Então muito obrigado Obrigado Lívia Muito obrigado Luiz Vocês são uns amorzinhos Por lembrar de mim Eu adorei responder a tag Inclusive eu tenho outra tag Pra responder Que vai sair aí Com o decorrer de novembro Vai sair muita resenha também Esse mês Então podem aguardar Bom gente Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Comente aí o que vocês acharam Aí embaixo No mostrar mais Você encontra links Para os meus livros também Pela Estrada Fora E o âmbar Tem físico Tem digital Então é só escolher lá Se você gostou do vídeo Tem mais dois aqui do lado E é isso então Beijo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí